É hoje, 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 o bicho vai pegar O Senhor me mostra uma pessoa que tem dificuldades de engravidar, a graça vai acontecer em nome de Jesus Alguém diz, Senhor, quer desse emprego que não sai, receba, é seu Amém, amém, amém Tome posse em nome de Jesus Jesus, Jesus O Senhor diz a alguém aqui, olha, não pense que é o fim, viu? Não pense que tudo acabou, há uma solução, viu? Há uma solução Desista da briga do seu irmão, desista da briga do seu irmão, desista da briga do seu irmão Desista da briga do seu irmão Há uma solução Amém, amém, amém Jesus, Jesus E graças a Beluso, a porta se abriu dessa casa, que fez o grande cenário de Maria, né? E hoje o Beluso está precisando de nós Então que nós ficamos aqui, né? Realmente esse final de ano, se selou o seu sofrimento E o Natal será de grande júbilo em tua casa, em nossa casa É assim que o Senhor diz agora Uma mulher com muita dor no joelho Direito na rótula Está sendo curada agora O Senhor está libertando alguém Do vício da divina Eu fiz uma linda, nossa senhora jogando essa água da fonte No vício de alguém que come, apagando o cigarro Se a puderem da graça Alguém estava sendo ameaçado de tomarem a sua moradia Ninguém vai tomar, porque Deus está molhando pra você Amém Alguém vai receber uma ascensão profissional Então me poste O Senhor ainda me mostra alguém do seu trabalho Querendo puxar o seu tapete Não vai conseguir Porque Deus é contigo Deus é contigo Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Aqui na terra se canta Lá no céu, Senhor Vamos todos honrar ao Senhor Com poder lhe gritar Tchau Assim, 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 assim é esse louva a Deus Assim, assim, assim é esse louva a Deus Assim, 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 assim é esse louva a Deus Tá nem filmando Dançando para o Senhor A ciência e louva a Deus Assim, assim, assim é esse louvadeus Assim, assim, assim é esse louvadeus Já chameu para o Senhor, já chameu para o Senhor, já chameu para o Senhor, assim é que se louva a Deus, assim, assim, assim é que se louva a Deus.